Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu fui meio que obrigada a sair das minhas férias para mostrar para vocês uma promoção fantástica. Vamos lá? A ESS está com uma promoção a cada dois esmaltes da marca La Femme para carimos que você compra um sai de graça. Eu aproveitei a oportunidade para repor as cores que eu já usei até o final e também para adquirir as cores novas que eu não tinha ainda. Eu resolvi aproveitar essa oportunidade para fazer essa comprinha online junto com você. Vem comigo? A ESS está com uma promoção. 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 Eu tive quase R$ 54,00 de desconto. Então, é bastante desconto. E eu também usei o meu cupom. Obviamente, ainda tive mais 5% de desconto. Então, a comprinha com frete deu R$ 126,00 e uns quebrados. Tá bom? Então, se você gosta de carimbais. Então, se você gosta de carimbar, vale super a pena. Esses esmaltes também podem ser usados para esmaltar. Aí, eles cobrem com uma camada. Para esmalte pastel ajuda demais e o acabamento fica lindo. Me conta aí se você gostou desse tipo de vídeo. Me conta aí se você gostou desse tipo de vídeo. Se você gostar, se vocês gostarem como um todo, posso fazer mais vezes. Você já usou esmaltes da La Femme? Eles são ótimos. Não são muito da modinha. Mas, tem uma qualidade muito consistente. As cores são bem bonitas. E eles também trazem acabamentos diferentões de vez em quando. Era isso que eu tinha para hoje. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E te peço que se você gostou, não se esqueça. Deixe aí para mim o seu joinha. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de carimbar. Ou que quer começar a carimbar e está procurando um esmalte nacional de excelente qualidade. Um beijinho. Fique com Deus. Te vejo em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri